Música Olá galera pessoal, curte dicas de pescas Hoje eu vou mostrar para vocês dois tipos de sistemas para pescar tainha Uma você pode usar no molinete ou na vara de mão E o outro somente para a vara de mão, aquela vara lisa, telescópica ou bambu Eu estou usando uma linha aqui 037 vermelha Que é o que dá mais visualização, dizem o pessoal aí que está pescando Que essa linha vermelha aqui tem mais produtividade que a linha transparente Parece que ela fica mais invisível na água Então eu vou montar primeiro São dois tipos de boias Essa aqui só vai servir somente para a vara lisa Por ser muito mais sensível E essa aqui você pode usar tanto na vara lisa como no molinete Na vara com molinete para você fazer um arremesso um pouco mais longo Aí você pode usar um chumbo um pouco mais pesado, esses de oliva Ou se a maré não estiver tão forte você pode usar uns chumbos mais leves A miçanga também serve para você poder fazer um atrativo As iscas que você vai usar é o pão, camarão fedido, coração de boi e até mesmo peito de frango O anzol chinu que eu estou utilizando é esse aqui, é o número 6 Eu vou colocar aqui que é para melhorar um pouco mais a visualização Então eu vou montar com dois tipos Um com chicote trançado O outro vai ser com a linha direto no anzol Com um nó de correr que eu também já mostrei para vocês em outro vídeo E o outro sistema vai ser com um nó rapala no anzol Todos eles vão servir para todo tipo de pescaria que você vai definir na hora Então vamos lá Eu vou tirar um pedaço da linha Todo mundo sabe que a linha, no caso na vara lisa É um pouco a mais, é um palmo a mais do tamanho da vara lisa Médio o comprimento, se ela for de 4,10 metros Você tira mais um palmo e faz a amarração Vamos lá Bom, vou começar pela boia A comum que todo mundo conhece Então você já tirou sua medida ou no molinete Correto, vai tirar essa tampinha Vai passar aqui por dentro Ok Passou aqui por dentro, certo Vai tapar aqui Pronto Esse é um sistema Tá O que você vai fazer Você vai pegar Nesse caso Se você for fazer com um nó de correr Que você quer fazer a medida diferente para o chumbinho E você não quer fazer muito nó na linha Você vai se obrigar a fazer o nó de correr Então vamos colher um chumbo aqui Você vai passar o chumbo Por dentro da linha Tá certo Eu vou deixar mais ou menos perto, tá gente Mas na hora vocês vão decidir como é que vocês vão fazer E você vai fazer o nó de correr Ou você pode usar o stop Tá Com aquelas borrachinhas pretas e pasta Também é muito mais prático, mais fácil Eu como já tenho prática para fazer o nó de correr Então para mim é mais viável No caso se eu quiser fazer o nó de correr Eu faço rapidinho E pronto Vou fazer um aqui Quem quiser aprender o nó de correr Também vai estar aí Só procurar nos vídeos aí Tem o nó de correr feito já Não é difícil, é fácil Pronto, tá feito o nó de correr O chumbo não vai passar aqui Eu pego aqui o meu alicate Corto o excesso Já deixei de cor diferente Justamente para a pessoa na hora não se confundir E cortar a linha errada Tá aqui Aí o nó vai parar aqui Tá Boia Ó Vai ficar solto Tá Se você quiser Você pode fazer um outro Nó de correr atrás do chumbo Aqui atrás do chumbo Para na hora do arremesso No caso se você for usar esse aqui Num molinete Não ficar batendo E tirando a boia do lugar Tá Ou faz o nó de correr atrás da boia Também E vai segurar a boia Sem problema nenhum Ela vai parar naquele tanto E de final Aqui Você vai usar O seu anzol chinu Tá Entra pela frente E tal Quatro voltas Não mais que isso Ou o nó da sua preferência Cada um tem seu nó Lubrifica sempre Tá Lubrificou Cortou o excesso Então temos aqui Esse você pode usar Para a sua Molinete Tá Feito Ou para a sua Varaliza Certo Agora a gente vai para outra Outra forma Agora um outro Que você pode fazer Também Um outro que você pode fazer Também para molinete E varaliza É este aqui Você pode usar também Uma boia Normal Ok O que você vai fazer Você vai passar Sua boia Tá São três tipos Cada um usa Do jeito que quiser Tá gente São três modos Que eu vejo aqui O pessoal usando E funciona Tá Todos eles funcionam Passa a sua boia Ok Fecha aqui Ó Normal Tá Aí aqui Você pega O chumbo Passa o seu chumbo Aqui no meio Passa o chumbo No meio Aí eu não faço Nó de correr O que eu vou fazer Eu vou trançar A linha Um pedacinho Dessa linha Assim Eu nem preciso Colocar O azul junto Ó Trancei um tanto Que eu acho O suficiente Só continuar Ó Trancei um tanto Que eu acho O suficiente Aqui Ok E faço Isso aqui Passo por baixo Passo por cima Puxo no meio É um nó oito Tá Amplifico E transo O que acontece O chumbo Não passa aqui Tá Não preciso tirar o excesso Tá Então ficou a boia O chumbo Tá A boia Você regula a altura O chumbo Ele vai bater aqui E aqui você põe o anzol Tá Passa ele aqui Aí você já passa Ele no olhinho Aqui Ele vai ter um espacinho Dá certinho Para ele passar Né No caso Esse aqui Nesse tipo de Montagem Você pode trocar É O anzol Caso Não esteja batendo Tainha Do tamanho do anzol Que você queira Só passar aqui Passei aqui Prendi Pronto Tá feito O anzol Tá pronto Tem gente que passa Por trás Também É É Acha mais fisgador Né Eu faço do jeito Que é o Tanto do rosto E se quiser trocar É só trocar o anzol Ok Essa aqui é mais uma Tá E A outra Que a gente faz Aqui Para nó de pena Vou cortar esse aqui Novamente Esse também serve Para a linha de Esse poder Que eu passei Serve para Varalisa E para molinete Tá Para arremesso Vou pegar mais Um tanto de pena E aqui É a que a gente usa Com a boia mais sensível Que é essa aqui De pena Que eu queria mostrar Mais para vocês Ela vem com duas borrachinhas Aqui ó O pessoal também usa muito Para pescar tilap Passa A borracha maior Pela Pela linha Depois passa a menor Ok Assim Tá Aí você põe a boia Essa borracha Como ela é bem mais firme É muito mais difícil Da tainha arrancar Da altura Do tamanho Né Aqui Vou expor a menor Essa aqui Esse tipo de De boia É exclusivamente Somente Para você usar Com a vara lisa Ou de bambu Porque não tem como Você arremessar ela Entendeu É você Largar em cima Do pesqueiro E deixar Bom Ela vai ficar assim Firme na linha Certo Você vai ver Só por aqui Pela medida da boinha Aí o que você faz aqui Vou deixar um tantinho Mais ou menos Vai pegar novamente Aqui É Em todos os casos Eu esqueci de colocar a miçanga Mas aí você coloca Se você quiser Como a gente não tem o costume De colocar a miçanga Então eu nem coloquei Aí aqui Eu vou fazer diferente Aqui eu vou dar um nó rapala Também já mostrei No meu canal Para segurar essa boia Bom Então você vai fazer um nó rapala Vou pegar um espaço Bem grande Eu quero fazer esse nó Bem Largo Deixar bem solto Essa anzol Dar uma laçada Já mostrei em outros vídeos Esse nó Tá Mais um Um nó cego Começando Aí você coloca Um anzol solto Aqui O nó Aqui é um pouco mais trabalhoso Mas compensa Ou você pode usar O nó comum Mas aí é que tá Você vai ter que fazer Um nó cego O nó de correr O nó stop Puxa pra cá Aí você vem aqui Nesse meio Dá quatro voltas Fez as quatro voltas Volta lá dentro No nó Voltou no nó Puxa De volta aqui dentro Certo Aí você Puxa o nó E puxa ele Molha E puxa Cuidado com a mão Puxa do meio Pronto Tá feito o nó rapala É isso aqui Tá Aí vai ficar Assim Aí você corta Só um pouquinho Do excesso Aqui assim E ele fica assim Tá Aí o anzol Fica solto Tá O anzol fica aqui Você põe a sua isca Tá E ela não fica trançada E também não torce a linha Não tem problema de quebrar Ok Aí ó O chumbo bate aqui No nó que você fez Vem o nó de pena E você dá o tamanho Da sua isca Essa aqui é somente Para a varalisa Ou de bambu Tá A telescópica Ou de bambu Ok Bom Espero que tenha gostado Das dicas Gente Tá São três formas Aí para você Tentar pescar Tainha ou parati Ok Próximo vídeo Aí eu Estou procurando Aí um material Eu vou mostrar também Como é que você vai Preparar a sua varalisa Tá Para ela ficar bem Mais fisgadora E mais resistente E também no outro vídeo Eu quero fazer também A ceva Como é que você prepara A sua ceva Tanto para barranco Como para quem está embarcado Tá certo Então vão ter mais Três vídeos E se Deus quiser Também eu vou fazer A pescaria para vocês Tá Então Se inscreva no canal Curta nossas páginas No facebook Eu vou estar colocando Aqui o outro sistema Que eu fiz Um outro vídeo Que já está bombando A internet aí Aqui nesse ícone Em cima Onde está escrito Um izinho Se dá uma clicadinha Ali vai aparecer Esse banner Onde mostrei Uma outra montagem Baixe o nosso aplicativo App Dicas e Peças Está aparecendo na tela Para vocês E dá uma olhadinha No nosso blog Lá Rivaldo Ribas Um abraço a todos Tchau Tchau